eu talvez não converse muito durante essa game play porque é uma game morri não é não é não é que eu vou jogar uma corridinha beleza aí garoto aqui é boiada de fazer jovem você quer boiada aí aqui ó só um cair direitinho aqui seguiu o dogão o dogão é mau ao ar o pa beleza mais um tá agora é que a hora é aqui ó aí aqui começa a ficar difícil para caralho já porque um errei aqui já te fudeu você fica aqui ó essa aqui é beleza aqui começa a ficar difícil para caralho esse cara aqui ó aí você tem que fazer isso aqui ó oh my beleza aqui esquemem rápido sai daqui fantasma calma agora a hora certa o bichão veio morri eu tô brabo eu bati a cabeça ali já tem que passar tudo de novo e aqui agora eu tô sambando eu já acostumei com o mario que depois que eu passei desse mapa a foca e agora eu tô sambando não para outro e aí é isso aqui é morrer da maneira mais tosca possível bater a cabeça naquela merda foi olha que merda você acredita em jesus beleza chegamos naquela parte de novo calma ó meu deus olha o mais eu acho que agora vai hein Uou xabla o jovem é parte o mapa do leãozinho surpresa Oh vou quebrar o primeiro bloco com a casquinha leãozinho você não pegou nessa aqui ó você errou Ah, cacete, aqui de novo Garoto, sou muito sambista, rapaz Me respeita Filha da puta É, é sério É tosco, se foi sério Ih, caralho Ô, filha da mãe Ai, porra, mano Aí eu coloco aqui, piso Vamos ver Calma Aê E agora? Ai, meu Deus Aí, garoto, beleza Aqui é saltinhos com Yoshi, é só tentar pegar no andar mais baixo aqui pra não Uou Quase rodei, vamos lá Calma que eu não posso errar Ai Ai, que merda Na moral, velho Tinha um cano ali, eu não vou descer, na moral Que miserável E aí, a porta ou o cano? A gente tá fudido Ai, meu Deus, vamos lá Ah, era o cano Tal do mula Bom, na outra vez eu tentei a porta, agora vamos tentar aqui o cano Morreu Ah, meu Deus do céu, eu não morri aqui, né, velho Eu acho que sim Vamos com tudo pra Toffee Ai, cacete Olha o final do mapa ali, ó Finalmente, cara A gente já chega aqui batendo Opa Opa Olha aí, velho Que beleza, já me fudi, já Morri Zé, amigos, aí você bate aqui e você vira Ah, o Ketumaru Ué Ué, não dá essa porra, então é pra continuar Pegadinha no baledo Aê Eee Ah, que Então vamos ver o seguinte, ó Que loucura Ah, rapaz Eu tava bem feliz Opa Tô com raiva Uou Eu vou continuar, vou até o infinito Foda-se, mora pra... Ah Isso foi errado, amigos Isso foi errado Será que dá pra subir aqui agora? What? Ó, preparou o bot Ó, o bot do gato Opa Olha ali, ó Estou vendo uma solução, amigos Desgracento Oh, qual que é a trollagem aqui, amigo? Eu não entendi Olha, amigos Eu já tentei tanta desse mapa Que eu virei um profissional E voar nessa bodeguinha aqui, ó Eu aprendi a controlar a altura desse bicho aqui Acho tanto que eu já tinha que ficar jogando E botando nesse mapa Eu já tentei de tudo A única coisa que eu não tentei Foi portas secretas Então eu acho que o segredo está aqui, ó Eu sa... Bia! Agora é fácil Agora é só finalizar... Não Eu tenho certeza que eu vou ser trollado Mas eu vou tentar mesmo assim, jovem Eu vou tentar mesmo assim Porque não era trollagem Me negatinho de novo E agora é só finalizar, amigos Aí sim, amigos Foi difícil, mas foi legal Um beijo no poupon de todos vocês Ali na navega direita Onde está tatuado Um pequeno gatinho vestido de Mario É nóis, manos Até a próxima Fui 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 Tchau, tchau!